Olá, meu irmão! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Nossa Fé Católica. E hoje nós iremos falar, neste vídeo, sobre a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Tá bom? Vamos lá, vamos esclarecer o que é, portanto, esta comunhão reparadora que Nossa Senhora pediu em Fátima e depois ela vai pedir também a irmã Lúcia. Alguns anos mais tarde, ela vai se manifestar, irmã Lúcia, e vai explicar melhor o que seria essa comunhão reparadora. Mas, é claro, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal que você se inscreva aqui, deixe seu comentário, para que nós possamos melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é reparação, o que é reparar. Reparar, entre aspas, eu vou falar de uma maneira bem simples, seria consertar, compensar. Então, você repara, existe, por exemplo, às vezes você precisa reparar ali um dano que você causou a alguém. Então, sei lá, você foi e bateu o seu carro, sei lá, no carro de alguém e a culpa foi sua. Então, aí você fala, não, pode deixar que eu vou reparar esse dano que eu causei a você. E aí você vai lá, contrata um mecânico e repara aquele dano que você causou, para que o carro fique bonitinho, consertado. Tá certo? Então, isso é reparar. No mundo espiritual, nós temos algo muito parecido. Sim, claro, né? Salva as devidas proporções aí, obviamente, né? Mas reparar um dano. O que é a reparação ao Imaculado Coração de Maria? Veja, Nossa Senhora mesmo foi falar para os três pastorinhos o que que acontecia, né? Com relação ao seu Imaculado Coração. Olha só, eu vou ler para você o que que Nossa Senhora falou lá em Fátima. Ela diz assim, ó, Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, quando fizerdes algum sacrifício, Jesus é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Olha só, então, esse foi um pedido que foi feito em Fátima, aos três pastorinhos, para que eles rezassem todos os sacrifícios que eles fizessem, todas as orações, eles deviam oferecer a Jesus e em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, nós sabemos que há muitas blasfêmias, a gente sabe que tem muita gente que ofende a Santíssima Virgem Maria, que fala que ela é uma mulher qualquer, muitas pessoas que quebram imagens de Nossa Senhora. Então, o que Nossa Senhora pede é para que, com as nossas orações, nós possamos reparar esses pecados, essas injúrias, essas blasfêmias, para que as nossas orações reparem esses danos que são causados, certo? Nossa Senhora nos ama apaixonadamente como Nossa Mãe, ela tem um coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, ela é a rainha das virtudes, mas é preciso que nós façamos os nossos atos de reparação. Então, Nossa Senhora, depois que ela falou isso lá para os pastorinhos, ela vai aparecer para a irmã Lúcia em 1925, quando a irmã Lúcia estava no convento na Espanha, e Nossa Senhora vai fazer o seguinte pedido, ela vai detalhar o que seria essa reparação, as injúrias contra o Imaculado Coração. Eu vou ler para você e a gente vai explicar. Ela diz assim, Então, Nossa Senhora mostra o seu Imaculado Coração para a Lúcia, aquele coração que não tem pecado algum, cheio de espinhos. Ela diz, olha Lúcia, olha para o meu coração cheio de espinhos, esses espinhos são as blasfêmias, as injúrias com que o meu coração é ofendido pelos homens, pelos homens que blasfemam, pelos homens ingratos, esses espinhos são cravados no meu coração. Portanto, aqui já tem uma coisa interessante, se nós fazemos as nossas obras de reparação ao Imaculado Coração de Maria, nós ajudamos a retirar esses espinhos que tanto deixam o Coração de Nossa Senhora ferido e machucado e dolorido. Então, está vendo a importância da nossa obra de reparação? A gente consola o Coração de Nossa Senhora. E aí ela vai dizer, tu, ao menos, vê de me consolar e dize que todos aqueles que durante cinco meses seguidos, no primeiro sábado do mês, e hoje é dia 6 de janeiro, é sábado, é o primeiro sábado do mês, por isso que eu estou gravando esse vídeo, todos aqueles que no primeiro sábado se confessarem, então a primeira condição que a Nossa Senhora coloca é confissão, confissão no primeiro sábado. Então, hoje é dia 6, eu vou lá e me confesso. É uma das condições, tá bom? Para que aconteça essa reparação. Então, me confesso. No primeiro sábado do mês seguinte, em fevereiro, eu faço de novo a minha confissão. E assim por diante, os cinco sábados seguidos. Primeira condição, confissão. Ela continua. Então, eu confesso, participo da Santa Missa e recebo a Eucaristia. Rezar em um terço. Então, olha só, é um pacote completo que Nossa Senhora vai nos dar aqui. Eu me confesso, comungo, no mesmo sábado. Rezo um terço. E ela diz, E me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Então, olha, aí eu rezo, então, meu terço. Confissão, comunhão. Rezo o meu terço, no mesmo dia. E aí ela diz, ficar quinze minutos na companhia dela, junto com Nossa Senhora, rezando, meditando sobre os quinze mistérios do Rosário. É uma oração espontânea. É uma oração interior, que a gente vai entrar, vai ficar quietinho quinze minutos, contemplando os quinze mistérios do Rosário. Veja, não é o Rosário completo. A gente vai ficar meditando os mistérios do Rosário. Por exemplo, a anunciação do anjo, a visitação à Santa Isabel, o nascimento do menino Jesus, a apresentação no templo. Enfim, todos os mistérios a gente vai meditar por quinze minutos. Se a gente gastar um minuto com cada mistério do Rosário, dá até mais do que isso. E, por fim, e aí ela diz, com o fim de me desagravar. Ou seja, a intenção de todas essas orações é tirar do coração de Nossa Senhora esses espinhos. Reparar essas feridas no coração de Nossa Senhora. Ela diz, então, para essas pessoas, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Olha que coisa incrível. Então, Nossa Senhora fala, se vocês, para aqueles que fizerem tudo direitinho, durante cinco sábados, confissão, comunhão, terço, meditação dos quinze mistérios, durante quinze minutos. Na intenção de reparar os pecados contra o coração imaculado de Maria, ela promete o quê? Assistir-lhe na hora da morte, com todas as graças necessárias para entrar no céu. Então, olha, eu acho que você, assim como eu, vamos querer essa graça, não é não? Eu tenho certeza que você aí vai querer, você deve estar com vontade já, não é? Então, de repente, já é bom já se programar para, a partir do próximo sábado, você já fazer isso aí. Tá certo? Aliás, a partir do primeiro sábado, do mês que vem. Tá certo? Se você não conhecia essa devoção, então agora, olha, eu acho que é uma grande promessa que Nossa Senhora fez. Ela fez lá para a irmã Lúcia, dos três pastorinhos, uma aparição comprovada pela igreja, que é aceita pela igreja. Tá certo? E aí, só para finalizar, Nossa Senhora também explica quais são as cinco blasfêmias. Por que são cinco sábados? Porque existem cinco blasfêmias principais que ferem o coração de Nossa Senhora. Vou ler para vocês. A primeira blasfêmia é a blasfêmia contra o seu imaculado coração. Todas as injúrias contra o imaculado coração de Maria. Quando dizem que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, que ela teve pecado, então isso é uma injúria, uma blasfêmia contra o imaculado coração. A segunda, contra a virgindade de Maria. Quando dizem que Nossa Senhora teve relação com São José, que esse negócio de que ela era virgem é coisa, é tudo mentira. Terceira, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo a recebê-la como mãe dos homens. Então, quando as pessoas recusam a maternidade de Nossa Senhora, quando falam, não, ela não é a minha mãe coisa nenhuma, ela não é a minha mãe, as pessoas recusam a maternidade de Nossa Senhora e dizem que ela não é mãe de Deus. Então, isso também é uma blasfêmia contra o imaculado coração de Nossa Senhora. O quarto, os que procuram publicamente infundir no coração das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esse imaculado coração. Quantas vezes, em muitos lugares por aí, eu não quero mencionar aqui, mas em muitos lugares por aí, muitas seitas por aí, ficam colocando ali, catequizando as crianças para colocar uma indiferença com relação ao imaculado coração de Maria. Como se Maria fosse uma mulher qualquer. Não, olha esse negócio aí que os católicos fazem, criançada. Isso aí é tudo idolatria. Não, Nossa Senhora, Maria é uma mulher qualquer. Então, também é para reparar esses pecados aí, quando as pessoas dizem que Maria é uma mulher qualquer. Ensinam isso para as crianças. A Nossa Senhora que tanto ama as crianças, né? Então, as crianças já aprenderam desde cedo a não amar Nossa Senhora ou até a odiar Nossa Senhora. Então, isso é um dos espinhos que ferem o coração de Nossa Senhora. E, por fim, o quinto é os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Então, aqueles que vão lá, que xingam a Nossa Senhora nas suas imagens, que pega a imagem e quebra, que chuta a imagem, né? Que tira sarro de imagem. Então, é a imagem de Nossa Senhora. É como, por exemplo, se alguém hoje pegar uma bandeira do Brasil e, sei lá, pisar na bandeira do Brasil publicamente, essa pessoa pode ser presa. Por quê? A bandeira é o símbolo da pátria. É o símbolo da nossa nação, o símbolo do nosso país. Quem faz algo assim, embora esteja pisando num símbolo, aquele símbolo representa uma nação. A mesma coisa, aquele que blasfema, aquele que quebra uma imagem com ódio, a imagem de Nossa Senhora está, como que rasgando uma foto de Nossa Senhora, está ofendendo aquela que é representada naquela imagem. Então, Nossa Senhora também se sente ofendida, né? Claro, Nossa Senhora, como eu disse, ela é cheia de amor, cheia de bondade, ela entende, mas ela é ofendida. Então, se nós queremos consolar o coração imaculado de Maria e receber dela, participar desta promessa que ela fez, de que na hora da morte ela vai estar junto com a gente e vai nos dar todas as graças necessárias para a salvação, então este é o método que Nossa Senhora nos ensina. Este é o caminho dos cinco primeiros sábados. Tá certo? Bom, então é isso, meus irmãos. Espero que você tenha entendido, que você possa colocar em prática, então, essa devoção. e se aproximar cada vez mais do Imaculado Coração de Maria. Que Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aqui um comentário para a gente, tá bom? E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.